Ligado na sanfona, junto com meu filho, Londininho Neto Gendela tem você de novo, eu não sei né Pra meu compadre Zé Bento, meu grande amigo Anísio Carmo, São Francisco, da gente São Francisco Anísio Carmo, o mesmo compadinho de Deus de Terezinha A música é velha, mas é boa, papai E pra meu, todos meus grandes amigos Que gostaram dessa música velha Vamos lá, essa música fez muito sucesso na época E ainda hoje Uau 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 Obrigado.